Olá, bem-vindo ao minicurso Projetando Espaços no Design de Interiores. Meu nome é Alexandre Souza, sou arquiteto, professor e atuo na área de Design de Interiores há 12 anos. Vou te apresentar o curso Projetando Espaços no Design de Interiores. Temos um conteúdo completo com 30 aulas, totalmente organizado e focado em Design de Interiores. Coisa que você não consegue encontrar em outro lugar. Lembre-se que o mercado de Design de Interiores é muito grande e o número de apartamentos que vêm sendo construídos vem crescendo a cada dia e, juntamente com isso, potenciais clientes que você não pode perder. Neste curso apresentarei várias técnicas de como você pode desenvolver bem o projeto do seu espaço. Falando desde o primeiro contato com o cliente, passando pelos elementos do design, princípios, circulação e estudos sobre o desenvolvimento de ambientes, como salas, cozinhas, dormitórios, além de outros assuntos importantes na hora de você projetar um espaço, como estratégias de organização espacial, composições espaciais, diagrama de planejamento e muitos outros conteúdos preparados especialmente para você. Nos vemos na primeira aula. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho